Calivete Comunitário com a sua equipe de reportagem, através do seu repórter Dornelis, pessoalmente aqui com o nosso amigo Zaire, que hoje aqui ele veio dar uma canjinha, uma canja aqui pra galera, porque ele tá lançando o seu CD, Zaire, é sambas de culturas e raiz, é, e nesse seu CD também tem participação especial do nosso querido Zeca do Trombone, é, e Vé Bevernek, show de bola. E aí, nós estamos aqui com o Zaire. Ô Zaire, Zaire da Luz, tudo bem, meu amigo? É uma satisfação já estar entrevistando aqui uma raiz, raiz de campo grande, é isso aí. O que você nos diz assim pra Zona Oeste? O que você fala da sua emoção? E na própria Zona Oeste, num bairro vizinho aqui, no bairro de Sica, mostrando o seu talento, um pouquinho, dando uma palinha do seu porquê no mundo do samba. Fala aí, Zaire. É, o, por mim é uma satisfação, é, ter essa oportunidade de falar um pouco do meu trabalho, dessa luta no mundo do samba. São muitos anos. E poder falar, ver que a minha comunidade, o que se faz, o que se vem trazendo a bandeira do samba, através, através do povo, através dos costumes do povo, sambas, culturas e raízes. O samba é o trabalho feito, baseado na trajetória de todo esse povo, através do samba. Esse é o samba CD, é do CD Sambas, culturas e raízes, com 14 canções inéditas, falando sobre tudo que precisamos ouvir. Você tem algum telefone pra contato, Zaire? Telefone pra contato 9425673631564104. Beleza. Zaire, você tem alguma composição que você, que, no teu CD, que chama a atenção, assim, que mexe com o teu coração? Você pode dar uma palinha, sei que tá um pouquinho improvisado, assim, mas o que importa é você dar uma palinha, dar um daquele que toca o teu coração, te emociona. Muito importante aí, ver uma oportuna pergunta. Acontece que, depois de tantos anos, eu já estava perto de desistir pela segunda vez, e alguns amigos do próprio meio, se eu não deveria desistir e jogar, enterrar minhas obras. E aí eu escrevi. Essa música que eu vou dar uma passadinha aqui, talvez com uma certa precariedade, mas que tem tudo a ver com o momento que eu estava perto de parar, de escrever, de compor. E, instintivamente, essa música foi nascendo, chama-se Espaço Maior. Espaço Maior. Show de bola. Quero cantar, preciso de um espaço maior. Queremos mostrar nossa, que a gente tem de melhor. Quero cantar, preciso de um espaço maior. Queremos mostrar nossa, que a gente tem de melhor. Eu agradeço a Deus, por essa mãe natureza. Que faz a gente cantar, que faz a gente compor. Aliviando do peito, extravasando uma dor. Às vezes falando de paz, outras vezes falando de amor. Às vezes falando de paz, outras vezes falando de amor. Eu quero cantar, quero cantar. Preciso de um espaço maior. Queremos mostrar nossa, que a gente tem. Eu quero cantar, quero cantar. Preciso de um espaço maior. Eu quero cantar, quero cantar. Quero cantar, quero cantar. Quero cantar, preciso de um espaço maior. Queremos mostrar nossa, que a gente tem de melhor. Queremos mostrar nossa arte, o que a gente tem de melhor. Quero cantar, queremos mostrar nossa, que a gente tem de melhor. Show, arrasou, Zayne Dalu, diretamente aqui do bairro Iticica. Dando essa parida. É, é a que fala bairro Iticica, é verdade. É que o bairro Iticica é juntinho ao bairro Amazonas. Uma co-irmã do bairro Amazonas. É o bairro Amazonas. Fui corrigido pelo nosso eterno, nosso eterno presidente aqui do bairro Amazonas. Olha só, praça Adip Gonzaga do Santo, o nosso querido jacaré, nosso eterno jacaré. Foi um dos melhores líderes, líder comunitário que nós tivemos na Zona Oeste. Deu exemplo de vida. Ele morreu, deixou a sua vida, o seu suor, o seu sangue aqui, mas deixou aqui a praça. Eu, Cris, muito obrigado, é um privilégio. Às vezes foi improvisado, nós somos pegos de surpresa aqui com pessoas do lado que amam o bairro Amazonas. Mas a importância é o seguinte, é a naturalidade. Valeu, Zayne Daluz. Show de bola do seu primeiro CD. É isso aí, Zayne Daluz. Sambas e culturas e raízes. Sambas e culturas e raízes, é, diretamente aqui do bairro Amazonas. Show de bola. Valeu, Zayne. Zayne, show. Parabéns aí, hein. Juntos, hein.